Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje, quinta-feira, nós vamos fazer um docinho, gente, que é maravilhoso. Eu sei que vocês amam essas receitas super práticas, né? E essa receita, olha, vale a pena fazer, tá certo? Nós vamos aprender a fazer a cocada de coco. Ela leva apenas três ingredientes, tá certo? E é super facinho. Então, espero que vocês gostem. Se gostaram, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo que tipo de receitas vocês querem ver por aqui, tá certo? Se você ficar até o final do vídeo, também comenta aqui embaixo fique até o final que é pra ficar sabendo, combinado? Então, agora, ó, vamos para os ingredientes. Então, pessoal, aqui nós vamos utilizar uma xícara de coco ralado, esse coco aqui é o coco, aquele coco seco que a gente compra o coco mesmo, natural, eu descasquei e ralei, tá? Uma xícara de açúcar, açúcar que eu tô utilizando demerada, mas você pode utilizar o cristal e uma xícara de água. Então, a mesma medida pra cada ingrediente, certinho? Então, esses são os ingredientes e o modo de preparo é muito simples. Aqui em uma panela eu vou colocar a água, vou colocar o açúcar, vou deixar aqui no fogo, tá? Vou dar uma mexidinha e vou deixar ele cozinhando aqui até formar o ponto de fio. Volto já já pra mostrar pra vocês como é esse ponto. Então, aqui, ó, começou a ferver e formar bolhas grandes, tá vendo? Se você mexer aqui, ó, você vai ver que essas bolhas vão sumir. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que você faz pra saber se tá em ponto de calda. Quando você vira a colher, ele desce como um fio. Pronto, esse é o ponto ideal, tá vendo? O ponto de fio. Se cair muitas gotas, ainda não está no ponto. Então, quando tiver nesse ponto aqui, nós vamos acrescentar o coco. Coloquei aqui o coco. Vou dar uma mexidinha rápida, não mexe demais, porque senão vai açucarar a sua cocada, tá certo? Então, vou dar uma mexida aqui só pra misturar o açúcar. E vou deixar cozinhar por uns cinco minutinhos, até ela começar a saltar do fundo da panela. Misturei aqui, vou deixar aqui fogo médio, certo? Cinco minutinhos até começar a saltar do fundo da panela, apenas isso. Então, aqui, ó, deixei cozinhar. Ela começou a saltar do fundo da panela. Coloquei aqui em um prato untado com óleo e deixei esfriar uns dois minutinhos pra pegar o ponto. E aí, com duas colheres, eu venho, ó, formando as minhas cocadinhas, também em uma forma untada com óleo, tá? Essa forma de alumínio facilita muito, depois que secar aqui, pra soltar bem facinho as cocadas. Então, aqui, é só você fazer isso aqui, ó, modela com as duas colheres, tá vendo? A sua cocada e vai colocando na forma untada com óleo. Depois, é só esperar esfriar uns 20 minutinhos e eu volto já, já, pra mostrar pra vocês como ficou. Prontinho, pessoal. Depois que esfriou, é só tirar, ó, como ela tá com óleo. Só tirar e a cocadinha tá pronta. Então, vou só arrumar aqui pra tirar umas copas bem bonitas pra vocês. E a cocada, gente, já está pronta. Coloca aqui. Super fácil de fazer. E aqui estão as nossas cocadinhas de coco, né, gente? Prontinho pra vocês deliciarem. Enfim, pra acrescentar outros sabores a essa cocadinha. Bom, calda não, suco de maracujá pra acrescentar outros sabores a cocadinha. Essa é a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Se gostou, já deixa seu like. Um grande beijo e até a próxima.